As rodadas de licitações são a forma como o país disponibiliza recursos de petróleo e gás natural para o aproveitamento destes pela sociedade. O aproveitamento desse tipo de recurso gera para o país investimento, emprego, inovação tecnológica e, acima de tudo, aumento da capacidade de disponibilidade de energia. Nos últimos anos, o país retomou essa atividade por meio das rodadas de licitação, essa atividade da indústria de petróleo e gás natural, após um período de estagnação e foi por meio das rodadas de licitação que esse processo se deu, atraindo investimento estrangeiro e melhorando a perspectiva no longo prazo dessa indústria. Bom, aquele que eu destacaria, no meu entender, como um dos mais importantes seria o calendário de rodadas que dá previsibilidade para as empresas poderem participar do certame e para a própria união se organizar nesse sentido. O segundo seria a revisão do contrato edital, que, no fundo, é um processo de melhoria contínua. O conteúdo local foi revisitado e a introdução da oferta permanente, eu acho que foram, assim, as mudanças que eu poderia destacar. Bom, eu entendo que esse processo de rodadas de licitações, ele deverá continuar independente das discussões que se tem hoje, se é partilho ou se é concessão. Porque nós temos ainda uma quantidade muito grande de áreas nas nossas bacias sedimentares sem a contratação ou inexplorada. Portanto, existe ainda um grande potencial para ser explorado e, então, é natural que esse processo continue. A oferta permanente, no meu modo de entender, será uma tendência a se tornar a principal forma de como vai disponibilizar isso, porque o interessante nela é que ela inverte a lógica da licitação dando um maior tempo para que as empresas consigam montar suas estratégias e estudar essas áreas para obterem um maior sucesso no momento da exploração.